Rua João Teodoro, hoje segunda-feira, esse 28 dias, aqui estamos em João Teodoro, cruzando agora pela rua Barão de Ladalho, pra lá está o Megapolo, indo pro shopping 25, aqui o shopping Dead Shop, aqui o shopping K, da loja Gesian, aqui a nossa frente, o shopping hotel total, e aqui nós vamos pela região Teodoro, hoje segunda-feira, agora 12 horas, atingimos o meio do dia, daqui pra frente mais 6 horas, pra encerrar esse período, aqui a Rodrigo dos Santos, aqui agora a nossa direita o shopping VHT, a esquerda como já mencionei o shopping total, o shopping Neumau, mais à frente, aqui a Rua Tears, aqui o shopping Neumau, esquerda, o shopping Tupanzinho, Tupan, Brasmix, tudo direito. E aqui a Rua Aindran João Teodoro, aqui o Tupan, isso aí.